e aí entendeu que eu falei tá cansado de ouvir a galera conversar inglês e não entender nada já parou para pensar nas oportunidades de emprego que você tá perdendo a escola digital max criou o curso perfeito e que cabe no seu bolso em apenas 18 meses juntos vamos resolver esse problema definitivamente não perca mais tempo procura imunidade mais próximo e faça já sua matrícula